Música Laomoto considera a execução orçamento Tinarim Rua Lourencinida, sei que que tem o governo lá atu de dia plano prioridade de Cira. A organização não governamental Laomoto que não assume o papel onde controla serviço governo não social Cira, considera o governo falha e a execução orçamento geral estado Tinarim Rua Lourencinida. Também o governo está o Sambotliunê, o montante bilhão ida pontual o Ressin não aumenta o orçamento ratificativo, sei que o bilhão Rua Ressin mas betou-se em loram a execução sequer na fatin. Pesquisadora ONG Laomoto que ele já é febre Gomes Ateten governo lá e reprograma prioridade no plano certeza a executar o orçamento no governo tal, não é a implicação da execução. A minha área no dar social e civil primeiro que quando a número de execução na República ia ser a linha portada de transparência que a gente se acertou até quando a atingimento. Mas bem, a linha muito, a minha área que a governo Ressin se dá o que ele define ser a prioridade de nós nem mais saída. Também a prioridade é que a narrativa é que a gente se acertou, 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 a gente se acertou o que ele define para a gente, é que a gente se acertou, é que as empresas e as empresas se acertou para a gente. Também nem a todos os reinado, nossa nova sociedade, mas também a gente se acertou em novembro como o de Rauhan, mas a execução foi mais 61%. Também a gente menciona, que a gente se acertou, as prioridades do governo aqui, incluindo a gente planejando de certeza. Também o governo durante o orçamento no Brasil, que a gente se acertou, A organização não-governamental, o governo implementa um artigo que se lê o enquadramento orçamental. A organização não-governamental, o governo implementa um artigo que se lê o enquadramento orçamental, mas o governo considera que é ilegal também se faz discussão, não se dá a prova e a final global. A organização não-governamental, o governo implementa um artigo que se lê o enquadramento orçamental, mas o governo implementa um artigo que se lê o enquadramento orçamental. Antes da bancada, a oposição se nertemos crítica a uma casa do governo, também a execução do orçamento geral, o Estado tinha regrado a renúncia em Ida, se que não considera que cumpre a promessa de ter essa ONU e retina nem. Agustin da Costa, Ferdi Soares, XMN